Aquele jeito me cruia E quando passa por mim, baby, se me olha é loucura Ela diz, oh, e eu tá sepando Será que é hoje que ela vem? Me puxo pra dançar Ela me olha como sempre, desculpa, agora não dá Mas eu insisti, digo, baby, vem E ela hoje diz-me tudo bem Me toca, me leva, sufoca Encosta, me aleija, me roça Me pega, tá racha, me rocha Dessa maneira é impossível resistir E a temperatura tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir Em Miguel não para não, não para não, não para não Não para a temperatura tá a subir, tá a subir, tá a subir Em Miguel não para não, não para não, não para não E quando chega o seu coração balança Me pegas, te arrastas e me largas tipo criança Não para não, porque eu não paro Até me deixas com o pensamento errado No meu ouvido, pareces o culpido Baby, é tão bom Me deixas sem saber quem sou Me toca, me leva, sufoca Encosta, me aleja, me roça Me pega, me arrasta e rosca Dessa maneira é impossível resistir E a temperatura tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir E ninguém não para não, não para não, não para não Não para, a temperatura tá a subir, tá a subir Tá a subir, tá a subir E ninguém não para não, não para não, não para não Não para não, não para não, não para não Puxa, puxa, puxa E a temperatura tá a subir, tá a subir Tá a subir, tá a subir E ninguém não para não, não para não, não para não Não para não, não para não, não para a temperatura tá a subir Tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir E ninguém não para não, não para não, não para não, não para a temperatura tá a subir Tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir Baby, não para não, não para não, não para não, não para